Preparado Casimiro. Luiz Fernando vai surgir no primeiro pão. Vem uma bola longa. Gol! Maurício! Maurício surgiu na meia lua. Aos 24 minutos, ele inaugura o marcador. Arrumou para o gaúcho Edu. Vai surgir às costas do André. Zanata, a bola chega ao camisa 7 antes que chegasse Luiz Carlos. De primeira, gol! Bandeira! Um minuto de jogo. Empata no Parque Autártica. Uma vitória e conseguir três pontos. Senão nós iremos para as penalidades máximas. Aí, quem vencer leva dois. Caiu, apontou o pênalti. Wilson Carlos dos Santos apontou o pênalti. E João Luiz, na grande área. Vai cobrar gaúcho aos 43. Um minuto e meio além. Vermelho, na reclamação, Wilson foi expulso. Gaúcho não tem distância. O Wilson autorizou. Gol! Gaúcho! Cobrando penalidade máxima. Gaúcho dois a um, Valdeiras. Ouve ovinha, vai soninho. Aissão!